Como baixar e instalar o melhor e mais útil protetor de tela do Windows? No seu navegador, pesquise por FlipFoc e entre neste primeiro link. Clique na versão de computador e role a página até achar a opção de download. Selecione a versão de Windows e clique para baixar. Extraia o arquivo com esse nome difícil de falar, clique com o botão direito e vá até instalar e pronto. Agora nessa tela é possível configurar o tamanho dos números, opacidade, formato das horas e também configurar com quanto tempo de inatividade que você quer que o protetor de tela entre em ação. E agora que você já sabe como deixar o seu Windows muito mais bonito, já me segue para mais vídeos.